A tradicional audiência geral semanal do Papa Francisco no Vaticano foi diferente nesta quarta-feira. Com uma inflamação no joelho, o sumo pontífice teve que dar a benção sentado em uma cadeira, ao invés de passear entre os fiéis como de costume. Francisco, que vai completar nove anos de pontificado em março, tem problemas no nervo ciático, que causa fortes dores. Em julho passado, o santo padre ainda passou por uma delicada operação de cólon. A saúde do pontífice de 85 anos é frequentemente alvo de rumores no Vaticano, especialmente entre críticos. Durante a audiência, o chefe da Igreja Católica pediu que pais não condenem os filhos por sua orientação sexual. Pais que veem diferentes orientações sexuais em seus filhos. Como lidar com isso e apoiar seus filhos? Não se refugiem em uma atitude condenatória. Ao final da cerimônia, Francisco pediu orações pela paz na Ucrânia, em referência a uma possível invasão russa e as crescentes tensões entre Washington e Moscou sobre a questão. Que as orações e evocações que se erguem hoje ao céu toquem as mentes e corações dos líderes na terra, para que possam fazer o diálogo prevalecer e o bem de todos ser colocado diante dos interesses partidários. Por favor, guerra nunca! A situação no leste europeu já havia sido abordada pelo Papa no domingo, quando declarou que acompanhava com preocupação as crescentes tensões.